Acabamos de chegar aqui em Vassouras, um trecho aqui do Rio Preguiças, primeira parada desse passeio aqui pelos Lençóis Maranhenses, dos Baixos Lençóis. Esse aqui é um local bem tranquilo, tem essa parradinha aqui, tem umas cadeiras aqui para você ficar. Gira muito agradável, ensolarado. Tranquilidade total. Esse trecho do Rio é bem calmo. De fato, aqui é um lugar para você relaxar, mas tem alguns trechos que o Rio é mais caudaloso. Aqui é um lugar que a gente tem contato com a natureza muito exuberante, a mata ciliar desse rio, perfeitamente preservada. Como vocês veem aí do outro lado, uma mata típica de região até mesmo Amazônica. Estamos aqui no Maranhão. O Maranhão é pré-Amazônia, porta de entrada para mudança do ecossistema da fauna e da flora no caso. E aí quando você vai lá para Belém ou vai para Manaus, você já está dentro mesmo da Amazônia. Mas aqui a gente já tem o início dessa mudança ou desse tipo de vegetação que é bem típico da floresta. Como vocês veem, está bastante preservado, não tem nenhum sinal de degradação, mata ciliar perfeita, as duas margens do rio. E isso é muito bom, muito bom, a natureza agradece, nós também.